Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? A gente tá apenas no 18º dia do ano, mas eu vou fazer uma previsão aqui, olhando o cenário atual e o cenário que o Atlético começou a temporada anterior, 2020. Porque eu acho que o Atlético, a maneira que o Atlético entra nas duas temporadas é muito distinta e a maneira que o Atlético entrou na temporada passada deixou muito claro porque o time foi mal em vários aspectos, por questão de planejamento e também por muita questão de execução. O Atlético não errou só o planejamento, errou execução em vários pontos, em vários momentos também. Mas o time entra numa vibe diferente em 2021, num cenário diferente, que eu acho que é muito mais animador. Eu separei cinco pontos para a gente comparar 2020, começo de 2020, obviamente, com 2021 e a gente começar a olhar para o futuro de maneira mais otimista. Eu odeio comparação, são cenários diferentes, personagens diferentes, épocas diferentes, mas eu acho que quando a comparação é positiva, vale a pena se fazer sim. Não existiu o peso de, por exemplo, o substituto de Bruno Guimarães, o substituto de Marco Rubio. Mas vamos lá, tô com o computadorzinho Alberto aqui para me ajudar a lembrar dos pontos. E o seguinte, o Atlético perdeu muita gente na virada de 2019 para 2020, né? Isso é um fato, todo mundo lembra. Perdeu Bruno Guimarães, Marcelo Cireno, Marco Rubio, Rony, Tony Anderson, Thomas Andrade, Brian Romero, Léo Pirga, enfim, foi gente pra caramba, gente que realmente fazia falta. E o Atlético, infelizmente, não conseguiu fazer algo que o clube já vem se acostumando a fazer ao longo da sua história. Olhar para dentro e conseguir soluções, conseguir soluções dentro de casa. Por que não conseguiu? Porque os jogadores da base, que a gente fala hoje, Mingote, Jajá, próprio Julinar, enfim, eram jogadores que não tinham vivido esse ano de 2020, que foi basicamente mais que o pra base. Então eram jogadores ainda mais imaturos. E você olhar e falar, pô, esse cara ainda precisa de mais um aninho de base. Esse foi um dos grandes acertos, assim, eu acho, da gestão do Paulo André. Não se empolgar com jogadores específicos. Outros já mereciam estar na equipe principal. Por exemplo, o Reinaldo, eu já acho um jogador com uma maturidade diferente dos companheiros de ataque que ele tem no sub-20. Acho que merece estar na equipe principal. O Christian é outro caso desse. Mas tinham vários ali que precisavam de uma maturação maior, de uma maturidade maior. E viveram um ano muito bom em 2020, sub-17 chegando no final, sub-20 chegando no final. E a gente tem uma base muito mais pronta para solucionar problemas, para resolver questões. Então o Atlético hoje pode olhar para dentro de casa, pode olhar para o Cetê do Casio ali e falar, Raimundo, vem aqui resolver essa reserva da lateral esquerda. Cauã, vem aqui resolver a reserva da cabeça de área. Juimar, Jajá, Vingote, vocês vão ser peças importantes aqui para o nosso ataque ao longo de 2021. E a gente não está falando disso, jogadores, porque tem gente que confunde. Então estou deixando bem claro aqui. Para resolver os problemas. São peças importantes. Um reserva ali, um ou outro, pode acabar se tornando titular. Mas para dar mais numerosidade e mais qualidade ao elenco também. Porque a gente teve que ir ao mercado para fazer nosso banco de reservas e ter alguns jogadores que nem jogam. Jorginho, Ravanelli, Giovanna. Então acho que poder deixar tudo em casa já é um mérito muito grande o Atlético com essa geração, que é realmente muito boa. Mas por favor, vamos ter paciência. Não vamos nos empolgar loucamente. Acho que a gente consegue resolver algumas questões de maneira interna, ser autossustentável de alguma forma, sabe? O segundo ponto que eu trago é o sistema defensivo. Eu não falo da defesa, eu falo do sistema defensivo. Contando com as pontas, contando com os atacantes. Porque eu já fiz vídeo falando sobre isso. O Atlético, ao longo da temporada, em vários momentos, mostrou uma fragilidade defensiva gigante. Porque se a gente olhar hoje o elenco do Atlético, óbvio, existem mais peças para a defesa. E se você for comparar de volante para trás e de volante para frente, eu acho que a defesa do Atlético tem peças melhores. E a gente vê isso, por exemplo, na premiação do Sofis Corre. Thiago Heleno, melhor zagueiro. Santos, melhor lumeiro. Você tem Kelvin Jonathan ali dentro do bom momento. Tem o Abner também, que é o destaque ali. Pedro Henrique. O próprio Richard é um cara que vai bem nos scouts defensivos, sabe? Então, a gente tinha peças ali para fazer um sistema defensivo muito melhor do que vinha acontecendo. E desde que o Autor chegou, essa segurança defensiva aumentou e aumentou bastante. Então, acho que a gente entra em 2021 sem tantas dúvidas. Por exemplo, a gente já teve Lucas Rauta de titular. A gente já teve Márcio Zevedo de titular. Jogadores que acabaram oscilando muito ao longo da temporada. Agora não. A gente entra com uma defesa titular. Entra com um sistema defensivo mais alinhado. O Carlos Eduardo ajudando na recomposição. O Calizinho cidadinho sendo peças preponderantes. O Abner sabendo sair na hora certa. O Richard voltando como terceiro zagueiro. Então, o sistema defensivo do Atlético está muito certinho. Beleza? Um estilo de jogo definido e bem mais simples. Acho que esse é um ponto interessante também. E entra muito na escolha do treinador. A gente não sabe quem vai ser o treinador do Atlético. Mas, levando em consideração a coletiva do Alcone, depois do jogo com São Paulo, ele deixou bem claro que o Atlético vai tentar seguir esse projeto que começou com ele, com o Bernardo, com o Antônio Oliveira. Então, 4-4-2 ali, que dá para encaixar melhores peças. Não precisa de uma sincronia de movimentos tão completinha assim. Porque isso atrapalhou muito. Era um jogador ir para lá, para outro jogador vir para cá, para outro jogador vir para cá. É uma ideia boa. É uma ideia de jogo muito interessante. Mas, a gente tem que levar em consideração que o futebol brasileiro é limitado em vários aspectos. Então, o calor do cacete aqui. Não só tecnicamente, sabe? Mas, também cognitivamente. Então, você precisa de um tempo muito maior para instaurar um jogo assim. O 4-4-2 é mais simples. O time se defende bem. O time sabe a hora de atacar. É condizente com as peças que você tem no elenco. Não dá para o Atlético ficar sonhando em ficar tocando bola no ataque e comer o campo com Richard e Christian e Nicão. Não dá. Não dá. É oficial. Não dá. Precisa ainda suprir algumas necessidades. Acredito que a base vai suprir algumas. Mas, claro, não botando toda expectativa. Acho que o Atlético vai fazer alguns investimentos interessantes, sim. É meio informação. A gente sabe que o Atlético, quando acabar o transferro, vai tentar achar peças que solucionam problemas. Eu tenho certeza que a lateral direita é um desses problemas. Tenho certeza que esse ritmista é outro dos problemas. Então, a gente deve ter para a segunda metade da temporada de 2021 um time mais acertadinho. Com mais peças ainda. Então, para acrescentar nesse estilo de jogo bem definido. Porque o Atlético, se a gente for levar em consideração, jogou de maneira posicional com o Dorival. Jogou de maneira transicional com o Eduardo Barco, mas era completamente diferente da maneira transicional do Paulo Autor. Então, eram situações que mudaram muito o estilo de jogo da equipe ao longo da temporada. Isso 100% é ineficaz. Atrapalha e atrapalha bastante. O Atlético sentiu o peso dessas mudanças constantes. Outro ponto que eu venho trazer aqui, Kaiser, Cadu e Micão. Hoje, a gente olha para o nosso sistema ofensivo. Não é o melhor sistema ofensivo do mundo. Não é o melhor sistema ofensivo que a gente já viu no Atlético. Não é o melhor sistema ofensivo que a gente... Enfim. É um sistema ofensivo, ok. Mas a gente tem três jogadores que vêm se entendendo cada vez mais. Existe um entrosamento. Porque eu falei das saídas e se a gente lembrar, a gente começou o ano com o Marquês Gabriel de falso 9. Com o Vitinho, a travessia do time. Carlos Eduardo jogando nada. Não existia um entrosamento na parte ofensiva. É muito mais fácil você acertar a defesa do que o ataque. Hoje, esse entrosamento é claro. A gente viu no gol contra o São Paulo como os caras estão conversando, estão se encontrando em campo, estão dialogando super bem. Então, acho que a gente vai ter menos problemas. Algumas referências vêm ajudando, por exemplo, o Nicão. O Nicão, a grande referência, é o protagonista. Mas você tem um Cadu de seis participações em gols em seis jogos. Você tem o Renato Kaiser realmente marcando gols em jogos grandes. Algo que, por exemplo, o Bissoli não vinha conseguindo entregar. Acho que o Bissoli é um bom jogador. Um jogador que tem um potencial enorme, mas não vinha conseguindo entregar. Sabe? Então, a gente olha para a defesa mais arrumadinha. O sistema defensivo mais arrumadinho. E um ataque mais inteiro, um ataque mais entrosado. Acho que o Kaiser e o Cabinicão podem ter mais uma companhia vindo. Precisa ser Cidadinho e Cidadinho. Pode ser um Reinaldo. Pode ser um Jajá. Mas isso aí você precisa consertar ainda mais seu sistema defensivo. Porque Cidadinho e Cidadinho completam esse quarteto de maneira fundamental na parte defensiva. Sabe? E agora o ponto final que eu trago. Que eu vejo que 2021 começa muito melhor do que começou em 2020. Diretoria. Porque a gente criticou muito a diretoria da Tredco ao longo do ano. Criticou com razão. Criticou com razão. Se a gente for olhar. Por exemplo. A gente tinha o Paulo André. Agora tem o William Tomás. Um profissional muito mais qualificado. A gente tem o Head Coach. A gente tem o Paulo Autor ali auxiliando os técnicos jovens. Se a gente for realmente apostar em mais um treinador que está começando sua carreira. A gente tem personagens ali que passam uma confiança muito maior do que existia na última temporada. Com muita inexperiência. Muitas dúvidas. E poucas respostas. Acho que a passagem do Paulo André deixou mais dúvidas, mais perguntas que respostas. Então isso precisa ser levado em consideração como o Atlético entra em 2021 mais leve, mais tranquilo, mais sereno. Com um calendário sem tanta pressão, sem gritadores, sem Supercopa do Brasil, sabe? Um calendário mais leve para esse time continuar evoluindo. O Atlético do começo de 2020 é um. O Atlético do fim da temporada de 2020 é outro, muito melhor. E começa 2021 com potencial de crescimento ainda maior. Eu acho que o Carlos Eduardo pode colaborar mais. Acho que o Kaiser pode colaborar mais. Acho que o Christian pode crescer mais. Acho que o Nicão vem jogando muito, sabe? O que não vem acontecendo no começo da temporada. Ainda tem os emprestados que podem voltar e colaborar. Pedrinho, Iago, Denner, Giovanni, Nicolas e tudo mais. Tem o pessoal da base para subir. Então, não sei se vai ser um grande ano. Não quero criar expectativa. Não quero criar um cenário para o torcedor do Atlético acabar se iludindo. no final das contas. Mas que está mais animador, está. Isso sem a menor dúvida. Beleza, rapaziada? Então, é isso. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.